Meu amor, estou tão sozinho Não consigo encontrar nada que me faça sentir melhor Só o sonho, vivo na memória, naquele tempo feliz, o tempo que você me quis e me amou. Mas meu mundo não teve mais, nenhum segundo sequer me faz, e nesse jogo eu perdi demais. Você me roubou um beijo, eu que fui para a prisão, o amor trocou a chave no seu coração. Ai, abri o coração, vem me fazer feliz. Ai, abri o coração, vem me fazer feliz. Oh, meu amor, estou sozinho. Não consigo encontrar nada que me faça sentir melhor. Oh, só o sonho, só o sonho, vivo na memória, vivo na memória, naquele tempo feliz, o tempo que você me quis e me amou. Mas meu mundo não teve mais, nenhum segundo sequer me faz, e nesse jogo eu perdi demais. Você me roubou um beijo, eu que fui para a prisão, o amor trocou a chave no seu coração. Ai, abri o coração, vem me fazer feliz. Ai, abri o coração, vem me fazer feliz. Oh, 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 oh. Ai, abri o coração, vem me fazer feliz. 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 Abri o coração, vem me fazer feliz. Ai, abri o coração, vem me fazer feliz. Ai, abri o coração, vem me fazer feliz.